Olá, bem-vindos a mais uma aula de Glaxoenterologia, eu sou aqui o Alojamento de Sousa e então hoje vamos falar de abscesso hepático, elitias e pancreatitis, todos são órgãos, como nós já falamos, são órgãos que não fazem parte do trato gastrointestinal, são glândulas acessoras intraabdominais, tirando as glândulas salivares, então temos abscesso hepático, que ocorre não fica, elitias, que vai ocorrer a nível da vesícula biliar e pancreatitis a nível do pâncreas, então esse é basicamente, como posso dizer, o último tema que vai falar das glândulas anexas, depois daí vamos passar para outros temas, o próximo tema vai ser sobre hérnias da parede abdominal, depois vamos falar de emergências médicas, então esta é a última aula que vai falar das glândulas, a partir daqui já podem preparar mesmo para o teste, porque enfim, só Deus sabe como vão melhorar as vossas notas, então para a aula de hoje nós vamos falar primeiro do abscesso hepático, depois do cango, do fígado, que é o carcinoma hepático celular, ou CHC como vulgarmente é dito, elitias, biliar e pancreatitis no finalzinho ali da nossa aula. Então, abscesso, só o termo abscesso, acho que aprenderam em enfermagem ou outras cadeiras, que significa coleção depois bem delimitada, geralmente por uma cápsula, esse é abscesso hepático porque está localizado no fígado, ou seja, no parênquima hepático, parênquima que é porque afeta as células hepatocitárias, ou seja, os hepatócitos, então coleção depois bem delimitada, fica localizada no parênquima hepático ou no fígado. Esse abscesso hepático, quando nós estudamos, estudamos de dois tipos, pode ser um abscesso hepático piogênico, piogênico pus, piogênico pus, então piogênico geralmente causado por bactérias que causam pus e abscesso hepático amebiano, amebiano porque é causado por ameba, uma ameba, que é então amoeba estolítica basicamente. E aqui tem basicamente uma comparação dos dois, então geralmente o abscesso piogênico causa múltiplo, o abscesso piogênico sim, vai ser caracterizado por múltiplos abscessos a nível do fígado, enquanto o amebiano vai ter um único abscesso. Localização pode ter em ambos os lobos, porém geralmente o amebiano é mais localizado do lado direito e perto do diafragma. vejam bem essa característica, porque talvez no texto ou no exame possamos trazer uma questão desse. A apresentação tem um início subagudo, não com uma clínica assim, enquanto esse aqui o amebiano é uma clínica mais aguda. A característica, aqui geralmente é leve e aqui é moderada. Diagnóstico, ambas é por ecografia, aqui nós podemos fazer aspiração e drenagem. E tratamento, vamos drenar e dar antibiótico, quando aqui só tratamos com metronidazol. Esse é um breve resumo para vocês entenderem, mas agora vamos aprofundar mais. Começamos com o abscesso hepático-amibiano, porque já havíamos abordado nas aulas anteriores, quando falávamos de entamonha bestiolítica nas doenças parasitárias. Só trouxe aqui mesmo para poder recapitular, mas hoje vamos falar mais do abscesso piogênico. O abscesso hepático-amibiano geralmente é uma complicação ou forma extraintestinal da desenteria por entamonha bestiolítica, que é a desenteria amibiana, que nós já falamos que é uma das causas de hemorragia digestiva baixa. Geralmente, tem abscessos únicos e localizam-se frequentemente na porção superior do lobo direito, como vem nessa imagem aqui. O quadro clínico, basicamente, o paciente vai ter febre porque é uma infecção, como vocês veem, uma febre leve. Dor abdominal, porque há irritação da cápsula do fígado, há aumento do tamanho do fígado e hepatomegália, que é o tal aumento do tamanho do fígado. Isso pode evoluir sem sintomas intestinais. Então, a pessoa pode não apresentar uma desenteria amibiana e, por fim, vir a apresentar um abscesso hepático e não ter nenhuma clínica a nível do trato intestinal. Qual é o principal problema disso? A principal complicação? As complicações de um abscesso hepático-amibiano, assim como do abscesso hepático-amibiano, a rotura do abscesso que cursou com drenagem do líquido para o peritoneo, dando uma peritoneo, que o paciente pode chegar com o abdômen agudo. Fricção pericárdica. Como a próxima, lembre-se mais uma vez, quando está geralmente perto do diafragma. O diafragma é onde se assenta o coração, o pericárdico pode ser irritado por fricção e dar uma pericardite por extensão direta, ou seja, esse abscesso que está no diafragma e passar para o pericárdico e cursar com o pericardite. Ou pode dar sinais de derrame pleural, daqui onde está, romper e afetar a pleura. Então, como vimos, pode haver uma irritação peritoneal, porque rompeu e foi para o peritoneo. Pode dar uma irritação a nível do pericárdico, porque rompeu e afetou o pericárdico. Pode dar uma irritação pleural, porque rompeu e se estendeu para a cavidade pleural. Então, basicamente, esses são os sinais de alarme que o paciente pode apresentar. Já o abscesso hepático piogênico, geralmente acontece só na quinta e na sexta década, geralmente porque a imunidade desses senhores vai baixar. Lembrar, mais uma vez, que uma das funções do fígado é a imunidade pelas células de curva, que são uma profa do fígado, vai ajudar o organismo a manter a imunidade. Geralmente, o abscesso hepático piogênico está associado a doenças próximas do fígado, ou seja, que estão aí na zona próxima do fígado, como o trato bilhar ou extensão direta dos órgãos vizinhos. Geralmente, não é uma doença primária, fica bem dos órgãos vizinhos. É imunocomprometido em pessoas que têm uma imunidade baixa, tem maior risco de terem um abscesso piogênico, porque a imunidade já está baixa. E como vamos ver aqui na fisiopatologia, a imunidade tem um fator principal ou primordial no surgimento do abscesso hepático piogênico. Então, a fisiopatologia, como é que surge? Geralmente, é quando o fígado não consegue eliminar as bactérias que chegam pela circulação porta ou por outros objetos. Mais uma vez, lembrar que o fígado tem a função de imunidade, que é limpar todas as bactérias, todas as substâncias estranhas que chegam ao fígado pela circulação porta, etc. Então, aqui podem aparecer bactérias vindas da via bilhar, lembrar que as doenças estão associadas, eu trato bilhar, extensão do órgão vizinho. Ou, por via hematogênica, através do sangue, pelo sistema porta, extensão direta de um foco próximo de infecção, um órgão vizinho ali, começou uma infecção, se estendeu até o fígado, trauma ou uma sobreinfecção, num tumor, um tumor qualquer, uma tumoração que surgiu no fígado, pode haver uma sobreinfecção. Então, geralmente, afeta mais o lobo direito do fígado, porém, pode aparecer em ambos lobos, visto que aqui os abscessos são múltiplos e não únicos, como acontece no abscesso hepático amebiano. Qual é o quadro clínico? Febre, calafrio, perda de peso. Então, só vai apresentar-se com febre e calafrio. Depois, quando for me ver, tem dor na região abdominal. E tem hepatomegala e uma ligera acterícia. Lembre-se da hepatite, eu dizia que a hepatite diagnóstico é febre, dor abdominal, hepatomegala e acterícia. Porém, lá na acterícia, a hepatite é exuberante. E não é uma ligera, como acontece no abscesso hepático amebiano ou biogênico, como eu dizia. Então, sempre olhar para a acterícia e pedir homograma e bioquímica para poderem avaliar os marcadores hepáticos. Complicações são os mesmíssimos, mesmíssimos, mesmíssimos que as complicações do abscesso hepático amebiano. Rotura e isso pode cursar com peritonite, tiramipleural, pericardite e ou tamponamento cardíaco. Só que estão a aprender na cardiologia tamponamento cardíaco, não vou perder tempo com isso. Então, o paciente pode aparecer com tosse, porque há irritação a nível do diafragma, sepsis, porque já estamos a dizer que são bactérias que estão na circulação sanguínea que foram afetadas, e daí cursar com humor. Diagnóstico, geralmente, por laboratório, nós vamos pedir hemograma. No hemograma, vamos ver leucocitose à custa de neutrófilos. Neutrófilos que são células contra bactérias. Então, vamos ter bactérias, neutrófilos aumentados, leucocitose aumentados, a custa de neutrófilos. É isso que nós veremos no hemograma. E uma anemia, porque estamos a gastar suplementos necessários para a formação de hemoglobina. Na bioquímica, vamos ver aqueles marcadores hepáticos, que é transaminase, LTSD elevados, o hepatásio alcalino elevado, lembrar sempre que há afeição também das vias bilhares e hipoalbuminina, porque não estamos a ter um fígado que está danificado, não está a produzir albumina suficiente. E lembrar sempre que na formação, depois, também há participação de proteínas. Quais outros exames que nós podemos pedir? Podemos pedir exames de imagem para leis, ou apenas do exame de laboratório. O raio X do tórax já cursa, geralmente, com derame plural. E é isso que nós vamos ver, uma elevação no M tórax direito. M tórax direito, por quê? Esses abscessos já vão afetar mais o lado direito. E se cursa com o hepatomegalha, geralmente, a custa do lobo direito, vão levantar a hemicúpula direita. Ou seja, o lado direito do diafragma estará elevado mais do que o lado esquerdo. Geralmente, é isso que acontece. Porém, estará muito mais elevado. Na ecografia, vamos ver uma coleção depois única ou múltipla. Geralmente, múltipla. Muitos focos depois. Mas já dissemos, ecografia é o que vocês não terão, nem como técnicos de medicina geral, lá nos locais de trabalho. Então, é preciso ter uma boa clínica, saber fazer clínica. Quando vocês forem lá percutir, vão sentir um local com líquido. Sem ter macices em todo o fígado. Vão chegar em uma região, vão ter sentido sub-macices. Não percutir. Vocês percutem. Vocês vão sentir sub-macices. Então, vamos nos conferir que aqui, geralmente, tem líquido. Diferentemente da macices que deveriam ouvir quando percutir. Como vão tratar? Geralmente, é com antibióticos de amplos pedros. Vão usar a ampicilina. A ampicilina de 6 horas por via endovenosa. Todos os medicamentos, no princípio, vão ter que ser por via endovenosa. Por que endovenosa? Porque nós sabemos que uma das complicações é sepsis. Então, nós não queremos que o paciente faça sepsis. Não vão dar antibióticos via oral para um paciente que corre o risco de fazer septicemia. Então, afetar o cérebro e morrer. Então, vamos dar endovenosa. Antovenosa de amplos pedros para atingir tanto grão positivo de grã negativo. Então, faz a ampicilina, gentamicina e metronendazor. Até o dar emetronendazor também não ajudar. Em caso de desconfiar em que é um abscesso hepático amebiano, também ficam a tratar com metronendazor. Antovenosa de amplos pedros para poder atacar tantos grã negativos como os grãos positivos. E vão fazer tudo isso em endovenosa durante sete dias, no mínimo, a fazerem esses fármacos. Se o paciente melhorar em 48 horas, vocês podem mudar. Não precisam fazer todos os sete dias de tratamento com esses fármacos aqui, com esses todos os antibióticos. Vocês podem mudar e dar antibióticos. Horas mudarem para a ampicilina. Acrescente um ácido clavulâmico para a ampicilina. E metronendazor de 8 em 8 horas, tudo isso de 8 em 8 horas, tanto a amoxicilina como a metronendazor de 8 em 8 horas, durante sete dias. No fim, se não houver melhorias nisso, se houver melhorias, vocês mudam para antibióticos horários. Mas, se o paciente não melhorar em 48 horas, vocês vão passar a fazer uma drenagem cirúrgica. Ali, podem referir esse paciente para um local que tem ecografia, que vão conseguir localizar diretamente onde estão os abscessos e poderem fazer a drenagem cirúrgica. Mas, se não houver melhorias em 48 horas, se em dois dias esse paciente melhorar, vocês passam para antibióticos horários. Não necessitam, primariamente, correr para fazer uma drenagem cirúrgica. Então, quais são os critérios para poderem fazer a transferência ou poderem transferir esse paciente? Se vocês querem ter diagnóstico de certeza, querem saber se é um abscesso hepático biogênico ou amoebiano, vocês podem transferir para esse paciente? Uma ecografia é ter uma conduta correta. Em caso de paciente complicar o conceito de sêmia, vocês podem transferir? Não melhoram em 48 horas e acham que não têm capacidade para poderem fazer a drenagem cirúrgica, não vão se andar sentado? Traspiram o paciente. E, em caso de houver necessidade de fazer a tal drenagem cirúrgica. Então, outra massa que pode aparecer a nível do abdômen, que é importante, para além daquelas massas pélvicas que estudamos lá no ano passado, antes de entrarmos de férias. Então, vocês vão ter como foco também o carcinoma e o hepato celular. O carcinoma e o hepato celular é outro nome, o câncer do fígado, como falam lá em casa, o hepato carcinoma, quer dizer, carcinoma das células hepáticas. É um tumor maligno do fígado, lembrar sempre, com um dos mecanismos de formação de lesão hepática. Uma das vias de lesão hepática, uma das vias finais, é a malignização. Então, carcinoma do fígado, o hepato carcinoma é um tumor maligno do fígado, geralmente em pessoas adultas, né? 50, 60 anos, que é a idade dos cancos, né? Muitos cancos estão em pessoas adultas. A etiologia, os mesmos fatores de risco para cirrose hepática. Lembrar que a cirrose hepática pode, geralmente, geralmente, é um grande fator de risco para CHC, o carcinoma hepato celular. Então, os mesmos fatores de risco para CHC são os mesmos fatores de risco que custam com cirrose. Hepatite B e C, que são os mais frequentes aqui em Moçambique, e uma cirrose alcoólica. Então, também, aqui em Moçambique, os nossos amigos de Nambane gostam muito de amendoim. Então, a ingestão repetitiva de amendoim mal conservado pode ter um fungo denominado de aspergilos flavos. Esse aspergilos flavos acaba liberando uma micotoxina, miconete de fungo, uma toxina produzida por este fungo, que é a afrotoxina B. Essa afrotoxina B é um grande agente lesivo do fígado. É esse mesmo que as pessoas de Nambane acabam consumindo em excesso, porque gostam de amendoim, não é mal, mas amendoim tem que ser muito bem conservado. Então, acabam consumindo a afrotoxina, e isso é um grande agente teratogênico, ou até agente carcinogênico, que pode levar à formação de cancro, geralmente, o cancro do fígado, do carcinoma hepato celular. No quadro clínico, a primeiríssima coisa que o paciente vai apresentar é dor crônica a nível do quadrante superior direto. E depois dali, vai cursar com perda de peso e uma massa palpável no quadrante superior direto. Ali é onde nós vamos começar a pensar num processo de neoplasia. Lembrar sempre, tudo que leva à perda de peso é algo crônico, geralmente, e vai fazer suspeitar uma possível neoplasia. O paciente também pode apresentar sinais específicos de malignidade. Se está em estresse constante, não vai ter apetite, porque apetite é ter gosto em querer comer, e uma pessoa em estresse não tem gosto em querer comer. Náuseas, letargia, porque está bem fraguinha, nem está a comer, e icterice. E no caso de ruptura desse tumor, nós podemos ver sangramento intra-abdominal e morte por choque, mas isso é muito, mas muito, 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 muito raro mesmo. No exame físico que nós vamos ver, já sabemos que o paciente tem dor no quadrante, ele diz que tem uma massa e consegue palpar. E quando nós vamos ver, estamos a palpar um fígado com diversos nódulos, tem um contorno regular. não tem uma linha assim, bem retinha, ou com os bordos mesmo que dizem que não, aqui estou a pegar uma coisa redonda e tudo mais não, tal como se fossem pedrinhas dessas estradas de buracadas de Maputo, que não tem contorno nem nada. Então, uma hepatomegalha com nódulos irregulares, a icite, porque vai cursar com hipertensão portal, e sinais de hipertensão portal, marízes gastroesofágicas, cabeça de medusa, a icite mesmo, edema dos membros inferiores, quando até aparecer, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais o paciente pode ter varízes gastroesofágicas, hemorroidas, etc., tá? Ou um quadro de insuficiência hepática, que hoje já vimos que força com encefalopatia hepática. Quais são os exames? Vamos pedir hemograma, por quê? Se é um cancro que está a consumir nutrientes, tudo mais, o paciente vai cursar em geral com anemia. Pedimos velocidade de sedimentação, que geralmente está elevada, porque é um processo crônico. Então, se fosse um processo agudo, íamos pedir proteína C reativa. Mas aqui é um processo crônico que não está mais suspeitado, então temos um VS aumentado. Na bioquímica, o que nós vemos, é um problema no fígado, as transaminases estão aumentadas, pedir rubina está aumentada, porque há danos a nível dos hepatócitos e há danos a nível do trato bilhar. E o paciente pode cursar com hipoalbuminemia ou hipoproteinemia, ou seja, albumina e proteínas plasmáticas, taldas diminuídas. O diagnóstico, geralmente, pelos achados clínicos, nós já vimos uma hepatomegalha, hepatosplenomegalha, sinais de cirrose, etc., laboratório que vai nos mostrar as transaminases aumentadas, pedir rubina e imagiologia. Uma ecografia é o mais recomendado, mas se puder fazer TAC, TAC, tomografia axial computadorizada, que é já mais detalhada, mais específica, podemos fazer uma biópsia ligada para poder confirmar o diagnóstico. Conduta. Técnicos de medicina geral, não tem como tratar isso aqui, duvido muito também que um médico de clínica geral consiga tratar um carcinoma hepatosolandal. Então, quando tem que transferir o paciente, aqueles que estiverem em estado crítico, que estiverem com anemia e hipovolemia, por causa da hipoalbuminemia e medema, primeiro, sempre estabilizar o paciente, e só aí é que vão transferir. Não é transferir um paciente em estado crítico para outro, para poder morrer no banco de socorro do outro, não devem sentar. Sempre transferir um paciente que esteja hemodinamicamente estável. Por ser um carcinoma em parte do celular, já dizemos que é um tumor maligno, o prognóstico geralmente é pouco favorável. Porque a maioria dessas pessoas tem um diagnóstico tardio. Então, daí que há necessidade dos técnicos de medicina geral, técnicos de medicina geral, de saberem quando transferir. E quando transferir um paciente. Então, vocês precisam, primeiro, saber identificar uma cirrose. Muito antes de chegar na cirrose, o que vocês têm que aprender a fazer é diagnosticar uma hepatite B ou C. Porque essas, já vimos, são as principais causas de um carcinoma hepato celular. Então, paciente que vocês suspeitarem tem hepatite B ou C. Não fiquem com ele a conversar para se fazerem de super-herói. Transfiram. Mais vale transferir por precaução do que transferir para a pessoa receber um certificado de óbito do médico especialista. Então, transfiram pacientes que têm hepatite B e C. O que vocês suspeitem, como é um paciente que tem sinais de cirrose hepática. Em jeito de resumo, como vimos, o abscesso amibiano geralmente é único com febre baixa. E abscessos criogênicos são múltiplos de afebreia alto. Mas abscesso, como abscesso, já vimos como definição, coleção de pus encapsulado. Ou seja, bem delimitado. O diagnóstico final de um abscesso é com base numa ecografia. Sua ecografia pode nos confirmar. Geralmente, o tratamento de um abscesso piogênico é drenagem e admitação de antibióticos. Ampicilina, gentamicina e metronidazol. E já o abscesso amibiano é só dar metronidazol. Quando as massas, a nível do hipocôndrio direito, já vimos que geralmente cursam com hepatomegalha. Pode levar a uma massa no hipocôndrio direito. Uma vesícula biliar aumentada causa massa no hipocôndrio direito. Quistos hepáticos ou abscessos hepáticos também vão causar uma massa no hipocôndrio direito. Essa massa pode ser no hipocôndrio direito, geralmente, ou pode se estender para o epigastro. Massas que podem se estender no epigastro, o próprio fígado, um cancro do estômago. Podemos desconfiar, se vemos uma massa a nível de epigastro, não precisa do quisto, pancreto, progestão, no epigastro. É necessário saber quais são, como que aparece uma massa no carcinoma gástrico, uma massa no carcinoma em parte do celular. Já vimos bordes irregulares e tudo mais. Porque isso vai facilitar a fazer um diagnóstico diferencial. Então, passamos para o segundo tema da nossa aula, que é litíase biliar. Litíase biliar ou cálculo de bilhar. São aquelas pedras que vocês já não vão falar, né? Têm pedras. Não pedras, têm pedras. Então, são estas pedras que são formadas por acúmulo de ácido úrico e cristais. Cristais de colesterol. Estes de colesterol, que é o mais frequente. Quando estes estão localizados na vesícula biliar, naquele saquinho que chamamos de vesícula biliar, são denominadas de colecistolitias. Cístico, lembra, duto cístico, cole, de coléduco e tudo mais. Então, colecistolitias, cisto, saco e tudo mais. Então, litíase, pedras a nível da vesícula biliar, colecistolitias. Quando estão no ducto coléduco, nós chamamos de coléduco litias, ou seja, pedra a nível do ducto coléduco. As mulheres são as mais susceptíveis, geralmente por causa dos estes de colesterol. Vocês sabem que a mulher tem muitas gorduras. E essas gorduras ficam se acumulando e que acabam dando estas cristais de colesterol que formam pedras. Fatores de risco, dieta rica em gordura, obesidade, carboidratos refinados, né? Comprar essas coisinhas refinadas, esses açúcares refinados. Diabetes, gravidez e história familiar de alguém que já teve um cálculo biliar. Classificação, fisiopatologia, os cálculos biliar podem ser de colesterol, cálculos pigmentados, ou pode ser mistura de colesterol e dos pigmentados. quadro clínico, a paciente tem dor, dor forte, dor forte. E essa dor é encólica. Uma dor, cólica vem de colo, né? Peristaltismo, como se tivesse a passar num tubo. Então, dor encólica. As mulheres entendem melhor como é uma dor encólica, né? Sente aquelas que têm de diminuída, né? Menstruação com dor, sabem muito bem como que é uma cólica. Então, a dor é encólica, dor intensa, devido aos pasmos para poderem forçar a passagem do cálculo pelo ducto cístico. Então, esse esforço de tentar eliminar. Então, essa tentativa, por causa de extensão, vai levar sempre ao peristaltismo da vesícula, assim como do ducto, para poder ver se esse cálculo passa e é eliminado. A dor, geralmente no quadrante superior direito ou no epigastro, dura ou surge 30 a 90 minutos após a refeição. Por quê? Lembrar que a função da vesícula biliar é emulsificar gordura. Ingerimos comida, ou ingerimos estômago, mexeu, 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 mexeu. E depois, no período de jejum, 90 minutos e depois, ou 30 minutos, quando formos fazer o tal descanso, o tal digestão, o alimento, o estômago, começa a esvaziar. Esvazia para o dodeno, dodeno sente e tem gordura. Dá estímulo ao pancreas para a deliberação de colisitoquinina. A colisitoquinina vai na vesícula biliar e começa a contrair. Então, essa contração da vesícula biliar, para poder tirar a bilis para emulsificar a gordura, vai começar a causar dor a nível do quadrante superior do epigastro. Essa dor pode irradiar para a região dorsal ou para a escápula direta. Geralmente, por causa do dermato, ou até mesmo a inervação, esses dois. A dor pode evoluir, 3 a 4 horas depois, pode evoluir com náuseas e vômitos. Quais são as complicações? É formar o MPM na vesícula biliar, PUSH na vesícula biliar. A pancreatite aguda, cada estímulo excessivo do pâncreas para poder liberar depases pancreáticas, porque a vesícula biliar não vai conseguir eliminar a bilis. Uma fístula entre a vesícula biliar e o dodeno ou o colo. Hílio, o hílio por cálculos, hílios por cálculo biliar, cálculo da vesícula biliar ou colecistite, uma inflamação da vesícula biliar. Exames que eu vou pedir, primeiro hemograma, vou ver leucocitose, porque pode haver uma sobreinfecção bacteriana. Bioquímica, aumento das bilirubinas, porque aqui tenho lesão a nível da vesícula biliar, vai fazer outro trato, produto biliar, duro cisto, vai levar ao cúmulo de bilirubina. Praxe, está simples ou algumas vezes pode-se ver o cálculo radioopaco. Mas isso aqui, duvido muito que consigam esse cálculo. Qual é a conduta? Tem dor, dar um analgésico para aliviar a dor, que é geralmente diclofinac, porque a dor é intensa, dor muito forte, para darmos diclofinac. E dá-se um antiespasmódico, que nem, ok, vai diminuir o espasmo ou o peristaltismo. E a botila escopolamina, né, geralmente injetáveis. Mas podemos dar 20 miligramas de traumas musculares ou endovenosa e repetir em 30 minutos. Esses 20 miligramas, pode ser como vocês quiserem dar, mas não pode exceder num dia 100 miligramas por dia. Então, de 30 em 30 minutos, vamos dando 20 miligramas, mas não pode exceder 100 miligramas. Quer dizer, só podemos dar cinco vezes ao dia. E dar antibiótico em caso de suspeita de infecção. Já que dissemos que uma descomplicação é a colestite ou pancredite. Se ver, infecção, bacteriana, dá para poder me dar a ampicilina ou agenta amicilina. Então, colestite, o que seria? Inflamação da vesícula bilhar. Colestite aguda, uma inflamação aguda da vesícula bilhar. Qual é a causa? A causa geralmente são os próprios cálculos bilhar. Uma obstrução do colo da vesícula bilhar, ali no finalzinho onde sai a bilis, para poder ser drenada no ducto coléia, do que daí para a ampola de váter. Já pode haver uma obstrução na vesícula bilhar ou no ducto cístico por um cálculo. Geralmente, ou ocasionalmente, em alguns casos, em vez de ser um cálculo, pode ser múmculo, ascaras, lumbricórdia, lembrar sempre da forma extraintestinal, tumor, ostinose, pós-cirurgia. O quadro clínico é o mesmo. Dor no quadrante superior direito, que iradiar para o tronco ou escapo. Pode ser exacerbada por movimentos e respiração. E alivia só com analgésico. Apenas analgésico e pode fazer aliviado. Não existe o ador aliviante da dor da poliscistica. E nas vezes vômitos são frequentes. Exame físico, paciente referidor, muita dor. Como dá um processo inflamador? Febre. E quando vamos fazer o Marfim, sinal de Marfim hepático, está positivo. Marfim hepático, o que é? O sexto é no ângulo, no ponto cístico. Geralmente, o cruzamento é de dar um exemplo quando estivermos na aula presencial, na quinta-feira. Então, o que acontece? Geralmente, na linha entre o rebordo costal e o músculo reto abdominal, se pressiona, coloca o vosso dedo. E pensa o paciente para inspirar. Se a vesícula bilhar estiver inflamada, estiver aumentada de tamanho, quando o paciente estiver a inspirar, vocês, como colocaram, estão a pressionar o vosso dedo no ponto cístico, o paciente vai sentir dor e vai eliminar a respiração. Vai parar de respirar, porque ele sente dor com a respiração, porque tem que encontrar os músculos abdominais e automaticamente elevar a vesícula bilhar. Então, isso vai causar dor. E a vesícula bilhar está palpável, porque está cheia, bem cheinha. E tem um sinal de boasquia, sensibilidade cutânea abaixo da escapulidade, geralmente por uso do mesmo dermato. Complicação de uma colesistite aguda, pode perfurar e cursar com peritonite, empiema ou fistulização, como nós já vimos, a da vesícula bilhar com o todo, etc. Exames que vocês vão pedir, hemograma, inflamação, vai aparecer leucocitose. Bilirubinas, geralmente aumentada, ASP, refataz alcalina e ASP também, elevado diagnóstico, geralmente é clínico. Diagnóstico clínico, dor no hipocôndrio direito, febre e sinal de mártia hepática. Marf hepático positivo. Isso aqui vocês não podem esquecer. Isso aqui vai aparecer no texto. O que é Marf hepático? Vai aparecer no texto. Aqui, ASP está aumentado. Eu lhe pergunto, por que está aumentado ASP? A resposta é porque, ALT é mais específico, proficado, e aqui o problema está na vesícula bilhar. Conduta, dar dieta zero, não alimentar esse paciente, ou alimentar o consumo da naso gás, gás de cidadade, porque a contração da vesícula bilhar vai depender da alimentação. Líguidos e eletroditos, endofinose, tratado de rins, de soro fisiológico, analgesia, ciclofinag, termo mais potiliscopalamina, para não haver contração peristáltica. E antibiótico-terapia, com ampicilina e gentamicina. Então, aqui tem um exemplo de como vocês vão diferenciar. Estamos agora perante uma cólica bilhar por litias, ou estamos perante uma colisistite. Mas grande, grande, grande diferencial é o sinal de márfio hepático. Isso aí é o que vai garantir uma bela clínica entre cólica bilhar e colisistite. Sinal de márfio hepático positivo. Então, por fim, vamos falar da pancreatite. Pancreatite, o que seria a inflamação do pâncreas? O que é que temos aqui? Primeiro, temos uma história clínica, exames complementares, só para poder confirmar. Temos, na clínica, o paciente vem com dor abdominal. Geralmente, uma dor em barra, uma dor em barra. Ele destoia dor, aponta, passa a mão pelo epigastro e hipocôndrode esquerdo. Então, nós já começamos a pensar uma dor em barra em pancreatite. Agora, vamos fazer análises amilase e lipase sérica que estão aumentadas. Como classificar pancreatite? Como aguda e crônica. As causas mais comuns, álcool e colelitíase. Ou seja, cálculo a nível do ducto coleto. Outros sinais de sintomas que o paciente pode apresentar. Sinais de sintomas, não, outras causas de pancreatite, um trauma abdominal, infecções, medicamentos ou complicações de uma úlcera séptica. Patogenia, geralmente, o que acontece? O fígado libera enzimas. Tripsina, que está na forma inativa, geralmente na forma de tripicinogênio, quimotripicinogênio, carboxypeptidases, amilases pancreáticas, lipases pancreáticas, etc. O que acontece é que essas enzimas todas só são ativadas fora do pâncreas, quando já estão no dodeno, etc. Então, o que acontece é que há uma ativação prematura dessas enzimas. No próprio pâncreas, as enzimas já são ativadas. Essa ativação de enzimas no próprio pâncreas vai começar com autodestruição do próprio pâncreas, porque as enzimas são que nem ácidos, nem estão ali e acabam corroendo o próprio pâncreas. Então, o pâncreas é vítima da sua própria função. Filhos dele começam a destruí-lo. Começamos com pancreatite aguda, quadroclínico, dor súbita, horas após a ingestão, aqueles 30 ou 90 minutos que também temos falado. Então, o paciente vem com a história daqui, comeu muito, estava numa festa, por exemplo, comeu muito, comeu muito, comeu muito mesmo e, após isso, começou a sentir dor ou consumiu muito, mas muito, muito álcool. Essa dor súbita que surge horas após a ingestão de alimentos é geralmente no epigastro ou no hipocôndrio direito. Se for uma, lesão, uma afecção na cabeça do pâncreas. Ou uma dor a nível do hipocôndrio esquerdo se for na cauda de pâncreas. Nós já vimos hipocôndrio para estar afetado direto esquerdo, dependendo da localização do pâncreas e a dor no epigastro. essa dor é contínua, enfacada, embarra e se torna insuportável, fazendo com que o paciente tome uma dor, uma posição que lhe tente aliviar as dores. Qual essa posição é depressa, uma aumentada. Nem que nem os muçulmanos, quando estão a rezar, rezam quase de joelho ou de cócara. Aquilo chamamos de pressa, vomitar. E vômitos, náuseas de vômitos são frequentes. Ao exame físico, vimos um paciente angustiado, preocupado, porque já está com uma dor insuportável, com medo, nem que essa situação não se resolve. Uma febre baixa, taquicada, sinais de hipotensão. Uma obstrução a nível do duplo do colégio do pôr de sarcom e ter isso. Podemos ter equimose nos flancos, chamado de sinal de grey time, que acontece rotura, uma pancreatita aguda hemorragica, então pode haver rotura, extravasamento de sangue, para o peritoneo e causar com, cursar com equimose, podemos também ter uma equimose pericumbilical em volta do umbeco, que é denominado de sinal de colégio. Mais uma vez, quais são as complicações de uma pancreatita aguda? Podem ser complicações sistêmicas, complicações locais ou complicações gastrointestinais. Nas sistêmicas, podemos ter hipóxia, hiperglicêmia, ou choque, hemodinâmica, se houver rotura de farise ou roturas, desculpa, do próprio pâncreas, que pode pulsar com sangramento, não levaram choque, hemodinâmica. Locais, no próprio pâncreas, há de haver necrosis, destruição, formação de abscesso pseudorquista, e pode pulsar com acite pancreática ou efusão pleural. E gastrointestinais, sangramento, paredes hemorragicas, obstrução do ordinal, e crícia, etc. São complicações, possíveis complicações, de uma pancreatita aguda. Nos exames, nós vamos pedir hemograma, que vai aparecer com uma leucocitose aumentada. Pedimos bioquímica, mais específica, lipase pancreática, mas nós também pedimos uma amilásia cércica, que geralmente é elevada a mais de três vezes. Pode pulsar com hipocalcemia, porque o cálcio sai dos vasos para a periferia, ou seja, para o próprio pâncreas, no caso de destruição, para poder formar sabões de cálcio, que é característica da necrinha patológica de uma pancreatite aguda, que é necrosis, enzimática, de gordura. Vamos aprender um dia desses, se quiser. Então, por isso, o cálcio sai, para poder fazer uma calcificação distrófica e pode ficar com hipocalcemia. E hiperglicemia, porque lembre-se que o pâncreas libera a insulina. Então, se não tem pâncreas, não tem como liberar a insulina, o paciente vai cursar com hiperglicemia. Filirubinas, refatas alcalina em ST elevados, como nós vimos. A LT não entra porque é mais específico para o fígado, e o problema não está no fígado, está a nível do pâncreas. Traches do abdômen e epografia, geralmente, porque são órgãos vizinhos que estão no abdômen, pode cursar com a aflição dos órgãos torácicos. Conduta, mais uma vez, dieta zero, sono nasogastro, para descomprimir o estômago e assim, não levar a irritação mais do pâncreas, porque se o estômago estiver livre, não tem o que esvaziar. cateter visical para controlar a teorese, lembrar que pode cursar com hiperglicema, então pode urinar muito. Analgésicos, fortes, pode-se dar petidina, se não resolver, pode-se cursar com outros, mas petidina, geralmente, é muito forte, muito forte mesmo. e usado geralmente no pós-operatório, então é muito forte. Então pode-se ir reinjetando de 5 a 5 minutos até o paciente não sentir mais dor, mas sempre o máximo tem que ser 10 miligramas. Se melhorar, podemos trocar petidina por morfina, 5 a 10 miligramas ou bicotáneo 4 a 4 horas, ou seja, Ou dar-se morfina, 2.5 miligramas, repetir 5 a 10 minutos depois até obter analgésia, hidratar o paciente, transfundir, caso seja necessário porque vai cursar com a hemorragia, e antibióticos, a gente está me ensinando aí a perseguindo. A maioria, geralmente, deve ser verificada em 3 a 6 dias. Aqui, já podemos sair de uma dieta 0 e começar a cursar com dieta líquida. Onde é que vamos transferir esse paciente? Vamos transferir quando ver sinais de perigo. Quais são os sinais de perigo? Choque, hipovolêmico, hemorragia digestiva, aumento alta, hidroparalítico, cegueira, insuficiência renal, sinais de ascite, peritonite, abscessos, ou pseudocistos, pancráticos, dinâmicos plurais, ou hemoperitoneal de extensão, extensa, vai mostrar sinais de peritona ou sinais de polêmica. Bem, pancretico e agudo crônica. Onde o pancretico agudo que eu tinha para vocês era tudo isso que eu já falei, pancretico e crônica, vamos estudar. Vocês vão ler, são muito inteligentes, confio em vocês. Então, vão fechar, vão trazer dúvidas na próxima aula, na próxima aula já é na quinta-feira, ainda vão trazer dúvidas na quinta-feira para o plano de pancretico crônico. Se não tiver, obrigado até no texto. Resumindo, litias, já dissemos que cálculo pedras a nível da vesícula biliar. Curso agulador em cólica no hipocôndrio direito ou epigasto, radiando para a região lombar ou dorsal, durando menos de quatro horas, podendo assim evoluir com análise de vômitos tão frequente. Porém, no cálculo biliar não temos febre. Tratamento com analgésio grande espasmódico para evitar a dor. Cólestite seria a inflamação dessa própria vesícula biliar. geralmente por um cálculo biliar, litias e biliar. Coisa mais importante que já disse para diferenciar de litias é sinal de marfim hepático positivo. Já deve ter aprendido como que é feito o marfim hepático. E tratamento de dieta zero de hidratação analgésicos, antibióticos e antispasmódicos. Os pais modos. A pancreatite, inflamação do pâncreas, aguda, que é o que fala a melhor já crônica que vocês vão estudar, dor contínua, em barra ou em facada, intensa, excruciante, excruciante, quer dizer insuportável. Epigastro, hipocôndrio direito, se for na cabeça do pâncreas, e hipocôndrio esquerdo, se for, geralmente, na cauda do pâncreas. Pode irradiar para o dor, se não formar um cinturão. já disse que é em barra, em barra aqui, hipocôndrio, hipocôndrio direito, esquerdo, epigasto, e nas costas também um cinturão. Sem fatores alimentares, excepto com uso de opióides, né? Falta diclofilac, que retidina, morfina, se tratou de agnóstico, geralmente, é laboratorial, amilaz, e de paz, e de paz, e de paz, e amilaz, e de paz, e de paz, sobrem, muito, E chegado de aqui, muito obrigado por minha suportare, se não entendeu, volta, escuta, roa, ou, mais alguma dúvida, no WhatsApp, do ala, mesmo pra, pra, se responde, e até a próxima, quinta feira, tamo junto. Tchau.